Ai, ai, esse menino não chega, viu? Espera aí, acho que tem alguém se aproximando. Será que ele tá olhando pra mim? Que merda! Justo hoje eu esqueci meu óculos, hein? Não, calma, tá... Deve ser ele, deve ser ele. Não, mas não tem nada a ver com a foto. Puta que pariu, eu não acredito que caia nessa de novo. A minha doida tá falando, não para de falar. Calma, sorria. Isso, apenas sorria, seja simpático. Fala alguma coisa, vai, fala alguma coisa. Tá frio, né? Tá frio, né? Puta que pariu, que merda, conversinha de elevador do caralho. Mas calma, respira, continua sorrindo, isso. Bem simpático, bem simpático. Agora fala alguma coisa inteligente. Aham. Pronto, agora além de tudo ele te acha um idiota. Calma, calma isso. Pense alguma coisa, fala alguma coisa. Quer saber, cara? Não tem nada a ver com a pessoa da foto. Sai daí, sai daí. Dá um migué pra ele e vai embora. Fala qualquer coisa, sei lá, que você precisa buscar sua avó no jiu-jitsu, qualquer coisa. Nunca mais eu uso o Tinder. Ai, coita de mim, que não tenho ninguém.